Fala galerinha do canal JJ Fretz JJ por aqui Satisfação em estar fazendo mais um vídeo aqui para o nosso canal JJ Fretz Espero que esteja tudo bem com você Estar junto com a gente assistindo esse vídeo E por aqui nós estamos aqui no trevo Aqui da BR365 Com a BR040 Aqui nós estamos indo em sentido Pirapora Para o lado de lá vai sentido Brasília Para o lado de cá, Belo Horizonte E a gente está indo aqui em sentido Pirapora Beleza? Antes da gente continuar esse vídeo Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve, já deixa o seu like, o seu comentário O seu comentário é muito importante aqui no nosso canal Segue a gente também no Facebook, no Instagram Vai ter o link na descrição do vídeo E vamos lá O negócio é o seguinte No vídeo de hoje Estão vendo aqui o Bob Esponja O Bob Esponja está aí A gente está indo em uma fazenda ali Que a gente até já foi nela duas vezes Até eu tenho um vídeo Está aí no card Fazendo um frete e aproveitando Para ir pescar Foi o dia que a gente foi nessa fazenda Que a gente está indo hoje Tem um vídeozinho aí para trás Então a gente está indo ali nessa fazenda E o que vocês acham? O Bob Esponja está cheio, está carregado Ou está vazio? A gente está indo levar ou buscar alguma coisa? A gente está acostumado aqui nos vídeos A gente vê sempre aí Quase sempre o Bob Esponja com a carga pesada É cimento, é areia E hoje? Será que o Bob Esponja está carregado? Será que ele está vazio? Será que a gente está indo buscar? Ou está indo levar? Vou dar uma dica para vocês A gente está achando que pegou um fretinho aí Mamão com açúcar Leite com pera Já viu falar nisso? É, vou matar a curiosidade de vocês Olha aqui Está aqui o Bob Esponja Vamos chegar aqui Estamos carregados Estamos carregados aqui com 30 malhas de ferro 4.2 De 3 metros por De 3 metros por 2 De largura É, a nossa carguinha é isso aí Não pesa nem mil quilos não Estamos indo ali De Patos, onde a gente está aí nessa fazenda Dá 175 quilômetros Então a gente está indo leve Vamos lá levar esse material Pessoal lá É uma obra muito grande A gente foi lá em agosto e setembro do ano passado Imagina como é que está essa obra lá agora Aí é BR aí BR 365 E o pessoal que está vindo De Pirapora, de Montes Claros Aquele ali está indo BR aqui Muito movimentada Muito sol E vamos que vamos Daqui a pouco eu vou filmar para vocês Um pouco da BR Um pouco do trajeto aí Inclusive Aqui ó A BR 365 aqui Sentido Sentido Pirapora Eles andaram É arrumando Um trecho aí De uns 30 quilômetros Aqui do JK Da Luislândia Até no posto Formosa Ali Tinha bastante trepidação Bastante buraco Das últimas vezes Que a gente veio aqui Eles já estavam arrumando Então a BR está Lisinha né Nesse trecho aí E é isso aí Vamos que vamos Beleza E aí galerinha Vamos dando anamento Aqui na nossa viagem Passamos ali O Luislândia do Oeste Entroncamento ali Da BR 365 Com a BR 040 Vamos rodando aqui Arrochando aqui Na 365 A gente está indo ali Numa fazenda Levar o material ali Que vocês viram O frete aqui Uma carga pesada Brincadeira né Pesada nada Sossegado Rodovia aqui Está um tapete Rodovia muito movimentada Aqui ó 365 Pessoal que vem Do Norte Montes Claros Pirapora Bahia A gente vai andar aqui Aproximadamente mais 20 quilômetros 20 quilômetros A gente vai entrar ali na Na direita Na entrada ali Que vai pra fazenda É isso aí Vamos que vamos Vamos que vamos Arrochando A gente está vindo aqui Hoje né Hoje Gravando esse vídeo Amanhã A gente tem que fazer outra carga Lá em Patos E vamos vir aqui Só que a gente vai até Vai passar Pirapora Vai passar Pirapora Sentindo Ibiaí A gente vai em outra fazenda Só que essa dá quase o dobro Da distância Dessa que a gente vai hoje Então a gente já está com esse compromisso Aí amanhã Bora, bora 608 Andando macio Bob Esponja Hoje ele está levinho Bob Esponja Que não arrega Acostumado a carregar Todo tipo de carga Pesado Levo Hoje ele está com a carguinha Levinha É isso aí Vamos que vamos Eu já passei muito Nessa BR aqui Que é ver há uns Há uns 16 anos atrás É, estou ficando velho Trabalhei numa empresa Vendia iogurte Saia de Patos E lá para o norte de Minas Itamarandiba Capelinha Turmalina Passava aqui nessa BR Toda semana Indo e voltando É Isso aí Porque esse lado lá é quente Quente, quente, quente Quente Trabalhei lá há dois anos Nessa empresa Lá onde que eu esquentei Minha carteira E lá para cá A gente vem trabalhando Trabalhei em algumas empresas Agora já tem três anos Que a gente está aqui Com o Bob Esponja No 608 Trabalhando para a gente Fazendo os fretes Vamos que vamos Papai do céu tem abençoado Trabalhando muito O telefone Graças a Deus Está tocando bastante Vamos que vá Isso aí pessoal A gente deixou a BR ali Entrou aqui na estrada de terra Também na licitinha da fazenda Está logo ali na frente Os tamborão ali Os silos De semente Será que tem soja Plantada aqui nessa região É muita soja Mas é muita soja mesmo Fazendo até logo ali na frente Uns 5, 6 quilômetros Depois que a gente está chegando lá Descarregar o material Para a obra Estradinha de terra Aqui está boa A soja está bonita A região aqui Tem chovido Constantemente Regularmente Para As plantações Tem chovido muito bom Não está chovendo muito Para juntar água Para Molhar a terra de acordo Aqueles lugares que juntam água Os mananciais Está muito legal ainda não Mas Para as plantações Está ótimo Chegando aqui Logo na frente Que agora Tem um atalho aqui Uma plantação de milho Deixar a soja aqui Vamos pegar um milho Está bonito também Top, top Mila aí Agora é milho Isso aqui também é interessante Olha pessoal Estão vendo aqui Olha É milho Só porque aqui não é uma lavoura de milho Eles plantam aqui Umas 10 leiras De milho E depois Do lado A plantação é de soja É de soja Está vendo? De um lado e de outro Por que que eles fazem isso? Por causa da poeira Essa linha aí de milho Ela protege a soja Você vê que aqui na beirada O milho está todo sujo de terra De poeira Então isso aí é para a poeira Não ir até a soja Não prejudicar a soja Entendeu? Eles fazem muito isso também Quando é lavoura de algodão Quando é lavoura de algodão também Para não contaminar o algodão Eles plantam Nessas leiras de milho Para proteger da poeira Do outro lado ali É tudo soja Tem um milho E do outro lado É tudo soja Ó Isso aí galerinha Chegamos aqui na fazenda Descarregando o Bob Esponja ali Na obra Descarregá-la aí E acelerar para trás A obra aqui Muito gigante Barracão aqui Top E é isso aí Descarregar e acelerar para casa Beleza? Vamos deixando mais esse vídeo aí De mais uma viagem Mais um fretinho aí Do JJ Não esquece de deixar o seu like Seu comentário Deus te abençoe Até a próxima E tchau Obrigado Voltando para casa Aqui galera Resolvi gravar Essa imagem aqui E deixar para vocês aí E aí E aí E aí Cor do sol aí, bacana Fim de tarde Imagem linda aí Céu top, top Beleza Fim de tarde